Fala, homo sapiens! Aqui é o professor Francisco Anselmo em mais um biovlog no canal Biologia na Cabeça. E, claro que antes de tudo, se você for novo aqui no meu canal, já se inscreva, clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Antes de deixar rolar esse vídeo, já curte, certo? E sininho, clica nele para receber notificação de novos vídeos. E aí, um assunto muito, 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 muito sério, certo? Que é como falar sobre a prevenção do suicídio. Exatamente, prevenção do suicídio. O Setema Amarelo é uma campanha criada com o intuito, então, o objetivo de informar as pessoas sobre o suicídio. Que o suicídio é uma prática motivada normalmente, tá? Por casos de depressão. E mesmo com tantos casos notórios, crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. E, segundo os dados recolhidos em 2012 pela OMS, Organização Mundial da Saúde, mais de 800 mil pessoas tiraram a própria vida todos os anos. Sendo 75% desses indivíduos moradores de países de baixa e média renda. Estima-se que no mundo acontece um suicídio há 40 segundos. Atualmente, o suicídio é uma principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas, subtraem sua existência. Todos esses números poderiam ser evitados ou reduzidos consideravelmente se existissem políticas eficazes de prevenção do suicídio. Tá, e aí? Como o Setema Amarelo começou, a campanha teve início no Brasil em 2015. Pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, também pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E as primeiras atividades realizadas pelo Setema Amarelo aconteceram na capital do Brasil, lá em Brasília. Entretanto, já no ano seguinte, várias regiões de todo o país aderiram ao movimento e também participaram. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, IASP, estimula a divulgação da causa em todo o mundo no dia 10 de setembro. Data na qual é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Essa data, então, foi criada em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo do que? De prevenir o ato do suicídio, através da adoção de estratégias pelos governos dos países. Nesse dia, realizam-se cerca de 600 atividades nos 70 países do mundo para salvar vidas. Então, objetivos do Setembro Amarelo. O principal objetivo da campanha Setembro Amarelo, esqueci de botar uma cor amarela aqui, é a conscientização sobre a prevenção do suicídio, buscando alertar a população a respeito da realidade da prática no Brasil e no mundo. Para o Setembro Amarelo, a melhor forma de se evitar suicídio é através de diálogos e discussões que abordem o problema. Suicídio, então, é o ato de tirar a própria vida intencionalmente. Também fazem parte do comportamento suicida, os pensamentos, os planos e tentativas de morte, assim como os transtornos relacionados ao problema. E durante todo o mês de setembro, ações são realizadas a fim de sensibilizar a população e os profissionais da área para os sintomas desse problema e para a saúde mental. Assim, fazendo-os entender que isso também é uma questão de saúde pública. Infelizmente, para muitos, o suicídio ainda não é visto como um problema de saúde pública, mas sim uma espécie de fraqueza de conduta ou personalidade. Como identificar, então, alguém que precisa de ajuda e corre o risco de cometer o suicídio? Pessoas sob risco de suicídio podem, veja bem, prestem bem atenção, apresentar comportamento retraído, dificuldades relacionadas com a própria família e amigos, ter casos de doenças psiquiátricas, como transtornos mentais, transtornos de humor, há exemplos da depressão ou bipolaridade, transtornos mentais de comportamento, pelo uso de substâncias psicoativas, o álcool ou drogas, transtornos de personalidade, esquizofrenia e transtornos de ansiedade, apresentar irritabilidade, pessimismo ou apatia, sofrer mudanças de hábitos alimentares ou de sono, odiar-se, apresentar sentimento de culpa, sentir-se sem valor ou com vergonha de alguma coisa, ter um desejo súbito de concluir afazeres pessoais, organizar documentos, escrever um testamento, apresentar sentimento de solidão, impotência e desesperança, escrever cartas de despedida, falar repentinamente, assim do nada, sobre morte ou suicídio, apresentar um convívio social conturbado, ter doenças físicas crônicas, limitantes e dolorosas, também doenças orgânicas, incapacitantes com dores crônicas, lesões, epilepsia, câncer ou até mesmo AIDS, apresentar personalidade impulsiva, agressiva ou humor instável, quais os sintomas de depressão que levam ao suicídio? Bom, se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem sim alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado é o primeiro passo. Os acompanhamentos médicos e psicológicos são maneiras bem mais eficazes de tratamento. E as pessoas que pensam em suicídio, normalmente estão tentando fugir de uma situação da vida que lhes parece insuportável, buscando, então, alívio por sentirem-se envergonhadas, culpadas ou se acharem um peso para os demais, sentirem-se vítimas, sentimentos de rejeição, perda ou solidão. Tá, e aí? O que leva a comportamentos suicidas? Os comportamentos suicidas são causados por uma situação que as pessoas o encaram como devastadoras. Por exemplo, depressão ou transtorno bipolar, morte de uma pessoa querida, trauma emocional, desemprego ou problemas financeiros, algum membro da família que realmente tenha cometido suicídio, histórico de negligência ou abuso de infância, não aceitação do envelhecimento, término do relacionamento, aqui é um problema, né? Se eles tais quais os outros, óbvio. Não aceitação de orientação sexual ou identidade de gênero, dependência a drogas ou álcool, e aí? Como ajudar então as pessoas? Para ajudar uma pessoa com comportamento suicida, algumas ações são, gente, fundamentais. Presta atenção se você tem conhecido, amigo, vizinho, parente, pessoa próxima, então vamos se ligar e ajudar essas pessoas. Vamos então a essas ações? Ouvir e demonstrar empatia, ficar calmo, ser afetuoso, dar o apoio necessário, levar a situação a sério e verificar o grau de risco, perguntar sobre tentativas de suicídio ou se teve pensamentos anteriores sobre se suicidar, explorar outras saídas para além do suicídio, identificando então outras formas de apoio emocional, conversar com a família e amigos imediatamente possível, remover os meios para o suicídio em casos de grande risco, contar a outras pessoas, conseguir ajuda, permanecer ao lado da pessoa com transtorno, procurar entender os sentimentos da pessoa sem diminuir jamais a importância deles, aceitar a queixa da pessoa e ter respeito por seu sofrimento, demonstrar preocupação e cuidado constante, o que não fazer, o que você não deve fazer, jamais ignore a situação de uma pessoa com comportamento e pensamentos suicidas, não entre em choque, nunca, não fique envergonhado e nunca, jamais, demonstre pânico, não tente dizer que tudo vai ficar bem, diminuindo a dor da pessoa sem agir para que isso aconteça, e a principal medida é não fazer com que o problema pareça uma bobagem ou algo trivial, diz, ah, isso é bobagem, frescura, não é nada, nunca, não dê falsas garantias, nem jure segredo, vá, se tu jurar segredo e contar, e a coisa é pior ainda, e procure sempre, sempre, imediatamente, uma ajuda, principalmente, não deixe a pessoa sozinha em momentos de crise, nem ajude pelos seus atos, e procure os recursos da comunidade e fontes de apoio. Para pessoas, então, com pensamentos suicidas, os primeiros recursos ou fontes de apoio são a própria família, amigos e colegas, as unidades de saúde, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, unidades de saúde de família, clínicas, consultórios, psicológicos, ou até mesmo urgências psiquiátricas, profissionais da saúde, como médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, agentes de saúde, Centro de Apoio Emocional, como CVV, Centro de Valorização da Vida, ligando para o número 188, 188, ou melhor, 188, 188, vai estar por aqui, na tela. Grupos de apoio, a grande maioria das mortes por suicídio podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você, ou alguém que você conhece, possui pensamentos suicidas, peça ajuda e pense sempre antes de ajudar, de dizer qualquer coisa para essas pessoas. E não esqueça, CVV, Centro de Valorização da Vida, 188. E, aguardo você em outros vídeos. Fui.